MADRUGADA VIOLENTA Outras quatro pessoas morreram e uma ainda está desaparecida. A dialista do interior de São Paulo é confundido com ladrão depois de recuperar moto roubada e acaba morto por policiais. A polícia descobre que o médium João de Deus renovou o passaporte pouco antes de ser preso. O presidente eleito Jair Bolsonaro posa com uma faca e faz piada com o ataque que sofreu. Dia de cena clássica no comércio do país. São as compras de última hora. Vamos pro shopping, vamos pro shopping. E a missa do galo. Papa Francisco critica o consumismo na celebração do nascimento de Jesus. Está no ar, o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Uma quadrilha explodiu e roubou o dinheiro de quatro agências bancárias em Campos do Jordão, cidade turística no interior de São Paulo. Para impedir a chegada da polícia, os assaltantes incendiaram carros e bloquearam acessos. A cidade acordou de madrugada com explosões e tiros. Pelo menos dez homens fortemente armados invadiram Campos do Jordão. De fuzil, atiraram para o alto e com dinamites explodiram caixas eletrônicos de quatro agências bancárias na principal avenida da cidade. Santo Deus tem misericórdia arrastando os bancos. A gente estava dormindo, era umas três da manhã, começaram os tiros. Até a gente achou que era fogo, alguma época de festividade. Só que a gente começou a ouvir rajada e explosão. A quadrilha bloqueou os principais acessos da cidade, incendiando carros. O reforço policial não conseguiu chegar. A ação durou cerca de 40 minutos. As agências ficaram destruídas. Nessa, a explosão foi tão forte que abriu um buraco na parede. Em uma das agências, parte da dinamite não explodiu. O esquadrão antibomba cercou a região. Como o policial identificou lá cinco quilos de explosivos, então com o manuseio poderia vir a explosão novamente. Os comerciantes foram orientados a fechar as portas. Segundo a polícia, essa foi uma ação bem planejada. Os criminosos roubaram quatro agências, não feriram ninguém e ainda fugiram com o dinheiro. Um detalhe, porém, chamou a atenção. A quadrilha tinha informações privilegiadas de todos os locais atacados. Em todos os bancos, eles fizeram ações não apenas nos caixas eletrônicos, como também nos cofres internos dos bancos. Tem alguns cofres que ficam em locais específicos desses bancos. Eles foram direto e conseguiram deflagrar esses cofres. O valor roubado não foi divulgado. Uma câmera de segurança flagrou um criminoso encapuzado puxando um saco preto. Minutos depois, outro integrante do bando atira e quebra a vitrine de uma loja de calçados. Alguns moradores se aproveitam e furtam pares de tênis. O morador registrou a fuga de três carros da quadrilha. A polícia faz buscas na região. A pista para encontrar os bandidos pode estar neste veículo blindado, abandonado numa estrada de terra a 10 quilômetros de Campos do Jordão. A perícia recolheu munição no local e está atrás de impressões digitais dos criminosos. Um radialista foi morto por policiais militares em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele tinha acabado de recuperar uma motocicleta que havia sido roubada e foi confundido com um criminoso. As imagens feitas com um celular mostram o momento em que a mãe chega para ver o corpo do filho, baleado, caído na calçada. Milton Expedito do Nascimento, o Dinho, tinha 33 anos. No domingo, ele apresentava um programa nesta rádio quando dois homens armados invadiram o local e roubaram o celular e a moto do radialista. Aqui quem fala é o Dinho. E eu peço licença para ir lá no celular aí com o melhor da música. Milton avisou a PM e logo depois acessou um rastreador do celular que mostrou onde estava o aparelho. Ele foi até o local para tentar recuperar os itens roubados. Achou a moto. Daí ele pegou e ficou esperando para ver se alguém parecia. Ele ficou meio escondido, né? Porque ele falou, parece alguém armado, né? Então, daí ele esperou, esperou, esperou. Não apareceu ninguém. E a chave estava... Ele pegou a moto e veio. Segundo testemunhas, depois de recuperar os objetos roubados, o Milton teria entrado por esta rua em alta velocidade, mas teria parado assim que viu o comando da polícia militar e descido da moto ainda de capacete. Mesmo assim, ele teria sido baleado pelo menos duas vezes pelos policiais. Já as informações do boletim de ocorrência são completamente diferentes sobre o que aconteceu aqui. Em depoimento, os policiais disseram que a vítima não parou quando solicitado pela equipe e que ameaçou retirar da cintura um objeto que poderia ser uma arma. A irmã da vítima nega. Como que uma pessoa que é dona de uma moto vai fugir? Sem arma, sem droga, sem nada. A PM instaurou um inquérito. Os policiais envolvidos foram afastados do trabalho nas ruas durante toda a investigação do caso. O velório deve acontecer na madrugada desta terça-feira, em pleno Natal. Uma data que Dona Eva encara, a partir de agora, de uma maneira bem diferente. Natal. Isso não existe mais para nós, nunca mais. Dois presos apontados como chefes de uma organização criminosa foram transferidos da região metropolitana de Curitiba para o Rio Grande do Norte, depois que a polícia recebeu a informação de que eles seriam resgatados por criminosos. Sob forte esquema de segurança, Daniel Estrela e Manuel Nascimento deixaram a penitenciária de Piracuara com destino ao Presídio Federal de Segurança Máxima, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Outros quatro detentos foram levados para Catanduvas, no interior do Paraná. A transferência foi realizada após a suspeita de que criminosos planejavam um novo resgate de presos. Várias informações dos setores de inteligência, das forças de segurança, começaram a dar conta do andamento de um plano para o resgate de marginais novamente. E ficou definido que o melhor, o mais prudente, seria fazer a retirada o quanto antes desses detentos que possuem influência na massa carcerária, possuem poder de mando dentro das facções criminosas. Em setembro, bandidos fortemente armados explodiram um muro da penitenciária e resgataram um grupo de detentos. Daniel Estrela estava entre estes presos libertados, mas logo depois foi recapturado. A tentativa, desta vez, era resgatá-lo novamente. A transferência dele e de Manuel Nascimento para o Rio Grande do Norte foi feita com o apoio de uma aeronave da Polícia Federal. Na última sexta-feira, mais de dez veículos foram roubados de uma concessionária em Curitiba. A investigação aponta que eles seriam usados neste resgate. Vamos agora a um giro de notícias pelo país. Um homem foi preso depois de fazer a ex-namorada refém dentro de uma sorveteria no interior de São Paulo. A jovem, de 19 anos, trabalha como faxineira no local. Ela teve escoriações pelo corpo e ficou com um olho machucado. Mais de dez toneladas de maconha foram apreendidas em uma carreta que seguia de Mato Grosso do Sul com destino ao interior paulista. Foram presos o condutor do caminhão e um casal que estava em um outro veículo. Imagens divulgadas hoje mostram o momento em que o botijão de gás de um trailer explode na região serrana do Espírito Santo. Dois carros foram danificados, mas não houve feridos. Veja daqui a pouco. O prêmio da Mega Sena pode chegar a 280 milhões de reais este ano. Levantamento mostra que ceia brasileira é a quarta mais cara do mundo. A gente volta já já. O prêmio da Mega Sena pode chegar a 80 milhões de reais.